Recentemente o Eduardo Macario gravou um vídeo falando sobre fatos sobre arguile e cigarro e depois ele fez um teste prático para mostrar o quão prejudicial é cada um deles utilizando alguns acessórios. Só que no vídeo o cigarro ele foi fumado da forma que se fuma e o narguile também. Sendo que em várias reportagens eles dizem que o mal do arguile é como se fuma e não necessariamente o que é fumado. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar o arguile e o cigarro sendo fumados da mesma forma e mostrando o quão prejudicial é cada um deles. Você está curioso para saber se realmente o arguile é pior que o cigarro ou se o cigarro é pior? Então vem comigo e acompanha o vídeo até o final. Fala Dunia! Guilherme Brito aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Dunia Ruka, o mundo do arguile. Galera, hoje no experimento a gente vai nada mais nada menos do que fumar cigarro em um roche Dr. Ruka e fumar essência de narguile em um roche também Dr. Ruka. Como vai ser assim? Você vai fumar, Gui? Você vai colocar na boca? Vai puxar para descrever? Não! A gente vai fazer um teste prático como o Eduardo Macara fez no vídeo dele para mostrar qual dos dois realmente faz mais mal. Como vai ser feito esse teste? Aqui a gente tem um arguile que a gente vai utilizar o mesmo arguile para fazer o mesmo teste para mostrar que não houve diferença em sistemas de arguile e a gente vai usar o mesmo roche com a mesma quantidade de carvão e o mesmo alumínio. Posteriormente, depois que o narguile já estiver montado, que eu vou mostrar o hot pack também para vocês acompanharem, a gente vai colocar a tampa da garrafa com a piteira do arguile que já foi feito um furo, vai rosquear com a garrafa cheia de água e a gente vai tirar aqui essa rosca e deixar a água sair. Quando a água sair, vai se assemelhar muito a uma puxada de arguile enchendo a garrafa com toda a fumaça, tanto do cigarro quanto do narguile e depois a gente vai tirar, vai colocar um guardanapo na parte de cima e vai assoprar tirando toda a fumaça e depois mostrando como o guardanapo ficou. O experimento é simples, bem rápido, eu não vou alongar muito esse vídeo vou só mostrar para vocês os acessórios certinho, como a gente está utilizando e os roches, o hot pack e aí a gente já volta fazendo esse experimento e tirando as conclusões de como é fumar os dois da mesma forma. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos lá, inverti aqui a mesa para ficar um pouquinho mais fácil da gente poder trabalhar. Vamos começar então com o Roche de Essência, ou seja, o Arguire, o tradicional. Lembrando galera, esse experimento não é para induzir ninguém a começar a fumar Arguire, a induzir tabaco ou qualquer outro tipo de produto que faça a maior saúde. Fumar é prejudicial à saúde independente do que você fuma e a venda é proibida para menores de 18 anos, beleza? Então vamos lá, já estou aqui com o balde, vou tirar aqui a rosca e vamos deixar puxar a fumaça do Arguire. Música Música Tá aí? Vamos tirar aqui a tampa, já tantei aqui o buraco de baixo. Vamos pegar aqui o guardanapo, colocar aqui na ponta e agora bora soprar. Música Tá aí, ó, deixa a garrafa aqui. O guardanapo aqui, ó, ele continua transparente, levemente, assim, mas bem levemente amarelado e ele fica bem umidificado, tá? Pode ser por causa da água que eu recém coloquei, mas o guardanapo úmido. Vamos fazer agora o teste com o roche de cigarro. Então vamos lá, tive que colocar o dedo aqui porque a tampinha não estava funcionando, tá? E já está tudo pronto, vou pegar aqui o balde. Música E vamos começar o teste com o cigarro. Vamos ver aí o roche do cigarro, como que vai ficar o guardanapo. Então, um, dois, três e... vamos lá! Música Música Tá aí, já deu. Música Vou tampar aqui o buraco. Pego o guardanapo novinho, dobra ele e bora lá! Música Falta um pouquinho ainda. Música Acho que deu. Vamos para o teste. Música E foi assim, galera, que fica o guardanapo com o cigarro. Dá uma olhada, galera. Ele fica bem preto aqui, até com algumas sujeiras, como vocês podem ver, ó. Ele fica úmido também. Vamos até abrir aqui, ó. Para ver se as outras partes também mancharam. Ó, aqui na outra parte está um pouquinho suja, mas aqui, olha como está. E a comparação dos guardanapos é essa. Então, independente. Se você fumar o cigarro e o narguiri da mesma forma, com os mesmos acessórios, o cigarro é mais prejudicial, independente da questão, beleza? Vou mostrar os dois lado a lado. Eu achei interessante também mostrar para vocês como ficou a água do vaso depois que eu fumei, que eu fiz o teste com o cigarro. Quando eu fiz com o narguiri, a água estava transparente ainda. Foi uma pena eu não ter filmado como ficou depois do narguiri. E depois do cigarro, quando eu fui desmontar o narguiri, eu vi como ficou a água e fiquei meio impressionado. Porque foi apenas uma puxada de cada um deles, né? E a água, não sei se está dando para vocês verem, mas eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem como ela ficou. Dá uma olhada na coloração da água. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ela está, tipo, realmente bem amarelada. E não pelo fato de ficar amarelada que me surpreendeu. Até porque isso eu já esperava. Mas pelo fato de ter sido apenas com uma puxada. E outra questão é que ontem eu limpei tirando todas as marcas d'águas do vaso. E olha como o vaso ficou. Dá uma olhada, gente. Eu vou até fazer mais um teste. Ó, galera, peguei aqui um algodão, aqui numa piteirinha minha. E vou passar aqui, ó, só para vocês entenderem. O que ficou aqui no vaso, gente? Eu estou realmente impressionado. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Isso foi o que a água não conseguiu filtrar, tá? Isso foi o que, aliás, foi o que a água filtrou, né? O que não passou pela água, que ficou aqui já da fumaça. Olha. Lembrando, galera, o narguilha estava 100% higienizado. Olha o estado do algodão. Vamos voltar lá para o vídeo. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o like, clica no botãozinho de se inscrever. Afinal, se você faz parte do mundo do narguilha, você também faz parte do Dunia Ruka. Sugestões de vídeos na direita e sugestões de vídeos aqui na esquerda. Vamos que vamos, família Dunia.